Salve galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025. Bom galera, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, estou aqui deitado na minha cama, bem de boa, porém, o assunto que eu tenho para falar com vocês não é um assunto nada de boa, nada agradável, nada legal. Pois bem, por que não é nada de boa? Porque a partir do momento que envolve dinheiro, envolve sonhos, envolve sentimento de outras pessoas, para mim já deixa de ser uma brincadeira e passa a ser algo sério. Pois bem, vamos já direto ao ponto. Gente, muitas plataformas estão prometendo no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, ok? Influenciadores estão divulgando plataformas que prometem duplicar, triplicar o seu dinheiro. E o que tem a ver isso? Por que isso é algo tão sério? Porque isso, gente, já vou mandar real. É golpe, tá bom? É golpe. Pix Trade é golpe. IOCN é golpe. BMG Trade é golpe. Pix Trade é golpe. Ok? Todas essas plataformas. Blaze, ok? É golpe. Então, gente, influenciadores que estão divulgando, estão mostrando que dá para ganhar dinheiro realmente com essas plataformas, estão anunciando por quê? Porque estão sendo patrocinados. Já vou mandar real. Já vou mandar real aqui para vocês. Eles recebem dinheiro para poder falar, ok? Os anunciantes dessa plataforma, os proprietários dessa plataforma, chegam até o YouTuber e propõem para eles uma parceria. Dizendo, olha, eu vou te dar tantos mil em dinheiro, né? De 100 mil para cima, para vocês terem uma noção. 100 mil para cima, para vocês divulgarem a minha plataforma, dizendo que realmente é uma plataforma confiável. O que não é. Já não vou ficar com enrolação aqui no vídeo. Já vou mandar real logo. É golpe, gente, tá? Essas plataformas, na verdade, não é nenhum golpe. É um jogo de azar. Ou seja, como que funciona o jogo de azar? Antigamente, bem antigamente, ok? Na época dos meus avós, por aí, né? Existiam máquinas de cassino. Máquinas caçaniques. Máquinas onde os apostadores apostavam. Carro, casa, dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. E, pasme-me, senhores, tinha pessoas que apostavam suas esposas. E perdia, né? Ganhava e perdia. Porque é um jogo de azar, entendeu? É um jogo. Pix Trade é um jogo. Blaze é um jogo. Ok, gente? E OCN é um jogo. Isso não é uma plataforma confiável. É um jogo de azar. Só que, por muita gente estar postando coisas absurdas, como esposa, filhos, casa, carro. Gente, era um absurdo isso. Gente, estava postando até, né? Até o mundo. E daí, o que aconteceu? Foram lá e colocaram uma lei que isso era crime. Hoje em dia, se você encontrar numa mercearia, num bar, um cassino, uma máquina caçanique, Você ligar pra polícia, eles vão lá e fecham o estabelecimento. Pois bem, já que as máquinas caçaniques não estão mais presentes fisicamente, o que que eles resolveram criar? As máquinas caçaniques digitais. Mas, eu disse pra vocês que eu ia ser sincero neste vídeo, ok? Vocês nunca vão me ver aqui, ok? Essa é uma promessa que eu tô fazendo pra vocês, inscritos do meu coração. Vocês nunca vão me ver aqui anunciando uma plataforma dessas, ok? Eu morro pobre, morro pobre, mas eu jamais tomarei parceria, criarei uma parceria com empresas que divulgam coisas erradas como essa. Essa é a nada mais, nada menos que uma máquina caçaniques virtual. Blaze virtual, máquina caçanique virtual. Jogo manipulado pra você perder. Você pode ganhar? Pode. Como pode perder? Pode também, entendeu? É um jogo de azar. Se você entrar lá pensando, ah, eu vou ficar rico, milionário, extra-milionário, multimilionário, por estar aqui, investindo meu dinheiro aqui, você vai perder dinheiro. Se você quiser entrar, a vida é tua, meu irmão. Tu faz o que quiser. Só que entra sabendo. Eu vou entrar num jogo. E a partir do momento que eu entro num jogo, eu posso ganhar, como também posso perder. Eu, no PixTrade, eu fiz o teste. Depositei 20 reais, porque eu não sou besta, já sei que é um jogo. Depositei 20 reais e consegui, como sorte de principiante, consegui levar vintão a mais. Eu consegui. Mas por quê? Porque eu apostei pouco, fui de cabeça, não fui com tudo, fui de cabeça, fui sabendo que era um jogo, beleza? Fui sabendo que eu poderia perder os meus vinte reais, por isso que eu coloquei apenas vinte. Né, gente? Imagina se eu coloco lá cem mil. Primeiro que eu não tenho esse dinheiro, né? É bonito que eu coloco lá, é, três mil, dois mil, mil, que seja. Já vai fazer uma falta danada. E aí, o jogo é manipulado pra você perder, porque é uma máquina caçanique, é programado pra sempre dar a favor deles lá, dos proprietários. Vou mandar real mesmo. E aí? Perdi a mil reais. Tchau. Gente, olha, eu sempre digo aqui, né? Eu sempre digo aqui pra vocês, dinheiro fácil não existe, ok? É um jogo, eu entrei, ganhei, mas vocês podem entrar e perder. Tanto é que, após eu ter ganhado os vinte reais, eu não fui burro, como da outra vez que eu caí no golpe lá, que eu fui achando que eu ia ganhar de novo. Não, eu parei. Eu simplesmente desinstalei o PixTrade e parei. Por quê? Porque eu tive consciência que aquilo não era algo correto, algo legal, ok? Por isso que eu falei aqui, eu tô deitado de boa, mas o assunto não tem nada a ver com boa. Pelo contrário, é um assunto super sério. Blaze, Blaze e OCN, PixTrade, PagTrade, MercadoTrade, porque hoje em dia eu tô criando MercadoPagoTrade, PagBankTrade. Gente, tá um monte de trade aí, pelo amor de Deus, que isso? Então, todas as plataformas, gente, fuja delas, fuja delas, porque são golpe, tá? São jogos de azar. São máquinas caçaniques virtuais. Tranquilo? Isso que eu quero que vocês entendam. Eu ganhei, levei vintão pra conta. Sorte! Sorte! Eu digo, bem real pra vocês. Foi sorte, ok? Não sou besta de dizer aqui, eu ganhei vinte reais, entra que você vai ganhar também. Não! Tanto é que, pra mim ganhar esses vinte, aí eu fui esperto. Fui bem esperto. Estudei bem o gráfico. Mas mesmo assim, gente, o gráfico é programado pra ir sempre contra você. Ok? Eu acho que até eles deixaram eu ganhar, por eu ter depositado pouco. Eles já perceberam que eu tava com dúvida. Entendeu? Então, esse é a real que eu vou mandar pra vocês. Influenciadores que falam que vale a pena vocês investirem numa plataforma dessa, me perdoem, mas merecia perder todos os inscritos que tem. Porque, gente, é uma falta, né, de respeito com os inscritos, com a população, com a população mundial inteira, que trabalha pra conseguir o seu dinheiro e vem por causa de um influenciador. Influenciador é feito para influenciar. Ok? E se você, influenciador, está influenciando alguém a cometer erro, então, meu filho, me desculpe, mas você não deveria estar aqui trabalhando numa plataforma pública. Vocês nunca vão me ver fazendo parcerias com uma empresa dessa, gente. Porque são máquinas caçaniques. São máquinas caçaniques que estão aí ao Deus dará, gente. Está em todo lugar. Facebook, não tem uma vez que eu entre no Facebook pra ver alguma coisa, né, que eu sempre... É, sou humano, né, gente? Eu gosto de ver as coisas aí, né, meus amigos posta, minha família posta, meus tios, minhas tias, né. Só que, cada dez postagens, cinco, é desses PixTrade aí. Gente, pelo amor de Deus, está em todo lugar. E se você não tomar cuidado, você acaba entrando numa dessa. Promete... Olha só! Olha a promessa dos caras. Você deposita cem reais, daqui uma hora você tem novecentos reais na conta. O que é isso, meu irmão? Não vou trabalhar mais, hein? Oxi! Gente, pelo amor de Deus! Cai fora desse negócio aí, gente. Pelo amor de Deus. Cai fora desse negócio aí. Se estreia aí é tudo coisa enganosa, velho. Não, não, não. Não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas funcionam, gente. É possível ganhar, também é possível perder, tá? É um jogo, gente. Já vou mandar real pra vocês aqui. Isto tudo é jogo. Jogo de azar. E como o próprio nome diz, você vai ter mais azar do que sorte, moleque. Então, sai fora disso aí, tá? Imagina só. Você deposita lá cem reais, você perde seus cem reais. Aí você, naquela fissura de querer recuperar aquele dinheiro que você gastou, né? Você vai botando mais, botando mais, botando mais. E quando eu ver, aquilo vira uma bola de neve. Gente, e eu fui ensinado desde pequeno. Jogo não presta, tá? Jogo não presta. Entrei apenas pra fazer o teste. Fiz o teste. Uh! Só de conseguir levar, né? Vintão. Levei vintão aí. Mas, gente, na moral, não faça o que eu fiz, tá? Não faça o que eu fiz, não. Não faça o que esses influenciadores estão falando aí. Ah, clica aqui. Você vai receber tanto de desconto. E tal. Eles recebem... Eles vão... Eu vou perecer desconto pra vocês. Por quê? Porque eles estão levando uma bolada em cima disso. Né? Estão levando uma bolada em cima disso. E vocês aí estão caindo, feito patim. Então, gente, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar. Vamos seguir a nossa vida honestamente. Se vocês quiserem entrar, gente, não tiro o direito de vocês entrarem. Mas já entrem sabendo. Eu não vou entrar num lugar seguro. Eu vou estar jogando. Ok? Assim como o jogo de bilhar. Assim como o jogo de truco. Ok? Já vou mandar real aqui mesmo. É um jogo. Beleza? Se você quiser jogar... Beleza, meu filho. Mas se tu tá querendo entrar. Achando que é uma poupança. Que é um investimento seguríssimo. Não. Não entra. Não entra que você vai perder dinheiro. E depois você vai dizer... Por que que eu não vi o vídeo daquele cara deitado lá, hein? Por que que eu não assisti esse vídeo antes? Então, meu filho. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Que vocês conseguirem. Pra gente conseguir aí, né? Que essa informação chegue a muita gente. A muita gente. Pra que eles seguem sabendo. Tudo isso é jogo. Ok? É um golpe. Querendo ou não, é um golpe. Beleza? É jogo. Tudo isso é jogo. Então, se você entrar... Entre sabendo. Eu vou ganhar. Mas também vou perder. E a tendência mais é perder. Como eles dizem lá. Você ganha e perde. Ganha mais do que perde. Mentira! Você perde mais do que ganha. Perde mais do que ganha. Beleza? É programado pra você perder. É que nem aquelas maquininhas. Que tem no mercado. Que você vai. Que é pra você pegar o ursinho lá. E diga quantas pessoas que estão me assistindo aqui. Que conseguiu pegar alguma coisa naquela máquina. É muita sorte, gente. É isso. Essas máquinas. São as mesmas máquinas. Só que digitais. Só que pior. Leva muito dinheiro do povo. Né? E tá anunciando. Facebook é rodo. Youtube é rodo. Youtubers famosíssimos. Ok? Não irei citar nomes por ética. Ok? Por ética. Por questão de ética. Mas youtubers famosos estão divulgando principalmente a Blaze. Oh, meu Deus. Mas um dia a continha chega, né, gente? Quem induz os outros a errar. Se torna errado também. Então, gente. Bom. Namorado. Não clica nessas porcarias. Não entra nessas porcarias aí, não. Porque é tudo enganação, tá? Não faça o que esse que você fala fez. Eu entrei sabendo. Ganhei. Poderia ter perdido. Mas se eu tivesse perdido também. O que é vintão, moleque? Vintão? O que é vintão? Beleza? Poderia ter perdido. Mas ganhei. Só que. Não façam o que eu fiz. Por quê? Porque tem muita gente que não tem a cabeça firme. Vai acabar tentando recuperar. E aí que mora o perigo. Porque o jogo é isso. O jogo, ele vicia. O jogo é muito viciante, gente. Vocês não têm ideia. Quem joga. Quem joga. Sabe o que eu tô falando. O jogo, ele vicia. O jogo, ele vicia. Muito. Você ganha. Você quer ganhar mais. Se você perde, você quer recuperar aquilo que você perdeu. E aí é que mora o perigo. Aí é que a porca torce o rabo. Porque aquele joguinho é manipulado, meu irmão. A Blaze é manipulada. A IOCN é manipulado. PixTrade é manipulado, meu filho. O computador sempre vai fazer você perder. Às vezes, ele te deixa ganhar. Pra quê? Pra te induzir ao erro. Vou mandar real, gente. Eu falei pra vocês aqui no canal Daniel025. Não tem mentira. Não tem lorota. Não tem puxação de saco. Conta a verdade. É tudo golpe. Beleza? Esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. Demorou? Ativa o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal Daniel025. Tô indo, né? Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.